Vamos falar um pouquinho de futebol agora, né? Sobre a Série B, Esporte Clube do Recife. Bom dia, Roberto Nascimento. Bom dia, Ejo. Bom dia, pessoal do Balanço Geral Manhã. Pois é, na Série B, o esporte foi até Santa Catarina e venceu o Figueirense por 2x1. E continua firme e forte no G4 da competição. No estádio Orlando Scarpelli, logo aos 15 minutos do primeiro tempo, a rede balançou. Leandrinho tocou para Iuri, que cheio de categoria, rolou na medida para Hernani Brogador, batendo de primeira. E o artilheiro marcou o golaço, Esporte 1, Figueirense 0. Na etapa final, o estreante Massinho fez bela jogada pela esquerda e cruzou perfeito para o lateral. Roberto cabeceia forte, sem chances de defesa para o goleirão, que só ficou olhando. Esporte 2, Figueirense 0. No finalzinho da partida, voltou a prevalecer a lei do ex. Andrigo, que no ano passado defendeu a camisa rubro-negra, acertou esse chute de longe. E o goleiro Maílson aceitou, frangasso em Santa Catarina. Mas o gol não evitou a derrota do Figueira. Fim de jogo, Esporte 2, Figueirense 1. O esporte está com 38 pontos e na terceira colocação da Série B. Volta a jogar na sexta-feira contra o América Mineiro. O jogo às 9h30 na Ilha do Retiro. Desafio das tintas e acessórios na Tupã. Pinte aqui e confira as ofertas. Tinta de Atex 20 litros e Kine de R$ 108,90 para apenas R$ 79,90. Selador acrílico de Lanil Lata e Kine, apenas R$ 89,90. Kit pintura 5 peças, Atlas, só R$ 19,90. Esmalte-secagem rápida, galão, cores coral, apenas R$ 69,90. E toda a loja em até 10 vezes sem juros. Desafio das tintas e acessórios na Tupã. Aproveite o Home Center Tupã, sua casa mais feliz. Em Biribeira e Afogados, a Tupã é 10. O artilheiro Pipico renovou o contrato com o Santa Cruz. E vai ficar no Tricolor até o fim da próxima temporada. E no fim de semana, a torcida do Santa Cruz teve, enfim, uma boa notícia para festejar. É que o clube renovou o contrato do atacante Pipico. Aos 34 anos, o goleador vai ficar no Arruda até o fim do ano que vem. Nesta temporada, o artilheiro marcou 16 gols em 30 jogos. A fase estava tão boa que ele ainda é um dos artilheiros da Copa do Brasil. Ao lado de Guerreiro, do Internacional, e de Luciano, que defendia o Fluminense. E agora está no Grêmio, com 5 gols marcados. O rendimento ainda poderia ter sido melhor. Mas o Pipigol sofreu uma lesão na panturrilha. E acabou fora de várias partidas da equipe coral na Série EC. Agora é recuperar a forma, porque 2020 está a caminho. Muito legal, hein? Sabe quem está fazendo aniversário? O Açaí Atacadista, sim. E como a cada ano a promoção de aniversário do Açaí fica ainda melhor, agora são mais de 5 milhões em prêmios. Açaí, 45 anos, viva seus sonhos. São milhares de várias compras de 100 reais, 45 prêmios de 45 mil reais, e o grande prêmio de 1 bilhão de reais. Imperdível, não é? E é muito fácil de participar. É só se cadastrar, informar o seu CPF ou CNPJ no início da compra. A cada 100 reais em compras, você ganha o número da sorte para concorrer a todos os prêmios. E se pagar com cartão de crédito Passaí, ou comprar 20 reais em marcas participantes, você dobra as suas chances. Então vá para o Açaí economizar com as ofertas de aniversário e tenha a chance de realizar seus sonhos. Participe até 31 de outubro. Acesse aniversarioaçaí.com.br Olha, na primeira partida da semifinal da Série C, o Náutico se deu mal diante do Juventude fora de casa. Juventude e Náutico disputaram no estádio Alfredo Giacone a primeira partida da semifinal da Série C do Campeonato Brasileiro. E o Timbu quase abriu o placar nessa falta cobrada por Jean Carlos, que o goleiro Marcelo teve que se esticar todo para espalmar. Mas no lance seguinte a rede balançou. Após o cruzamento, Álvaro dominou a bola de forma esquisita e depois teve que se virar do jeito que deu para chutar e fazer Náutico 1, Juventude 0. No segundo tempo, o duelo pegou fogo. No contra-ataque, Matheus Carvalho viu o goleiro adiantado. Bateu por cobertura, só que Marcelo conseguiu espalmar com a ponta dos dedos. No lance seguinte, o segundo gol ao Virrubro não saiu por milagre. Álvaro desviou o cruzamento que veio da linha de fundo e a bola caprichosamente explodiu no travessão. Vital achou o poveta livre de marcação. Ele invadiu a área e na saída do goleiro Jefferson, teve tranquilidade para deixar tudo igual. Juventude 1, Náutico também 1. João Paulo ainda tentou a virada em algumas oportunidades, mas não deu. Quem teve bem mais sorte foi Altinho. Aos 48 minutos, ele cobrou essa falta com perfeição. A bola tocou no travessão, nas costas do goleiro Jefferson e entrou. De virada, é Juventude 2, Náutico 1. E esse foi o placar final em Caxias do Sul. Pois é, o Náutico vai ter que vencer por diferença de dois gols para ir para a final da Série C. Se vencer por diferença de um gol, a decisão vai para os pênaltis. Tem um aviso aqui, viu, Isli? Em virtude do show do Bom Jovem no próximo domingo, dia 22, no Arruda, o jogo está marcado pela CBR para o domingo. Mas a polícia solicitou que fosse marcado outra data para não chocar dois grandes eventos, o jogo do Náutico e o show do Bom Jovem no estádio do Arruda. Por conta da segurança, né? Isso. Obrigada, Roberto. Amanhã a gente volta. Até amanhã. E o homem foi atropelado... Tchau. Tchau.